O que nós estamos a falar aqui é de um árbitro que não tem quaisquer condições para voltar a arbitrar, seja que jogo for da Liga Portuguesa e muito especialmente nos jogos do suporte Lisboa e Benfica. Não tem, temos que ser isto. Este mesmo árbitro, após o jogo do Bessa e após o jogo de ontem, eu não quero este tipo, enquanto só se adepto do Benfica, eu não quero este cidadão a arbitrar mais jogos do futebol, perdão, do suporte Lisboa e Benfica. Porquê? Porque, assim como dentro das leis processuais, por exemplo, as partes num processo podem erguir um incidente de escusa para um juiz, dizendo que o juiz que vai julgar a causa não é, ou existem factos ou provas, de que esse juiz pode não ser imparcial. Nós já temos N factos e N provas de que este árbitro não é isento, nem tem qualidades técnicas para arbitrar um jogo de futebol onde o suporte Lisboa e Benfica estejam envolvidos. Mais, dentro do regulamento da arbitragem existe uma norma em que os clubes, cito no plural, cinco dias, no prazo de cinco dias, após um jogo concluir ou ter terminado, onde tenha havido erros notórios de arbitragem, dizia eu, os clubes podem, mediante as gravações integrais do jogo, demonstrar junto do concelho de arbitragem os erros, a falta de isenção e a falta de qualidade técnica e profissional do árbitro que julgou aquele jogo. Ok? Portanto, os clubes, não são só os dois clubes que disputaram uma partida, são todos e quaisquer clubes da Liga Portuguesa de Futebol.